Chamem a polícia, chamem a polícia porque a coisa tá feia na televisão brasileira, meus amigos. Luiz Bate e José Luiz da Atena partiram pra briga ao vivo. Cada um no seu programa, é claro. Mas tá um xingando o outro. E por quê? Por quê? Eu vou te contar, mas antes eu te peço pra dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Não, obrigado. Não é de hoje que o Cidade Alerta, da Record, e o Brasil Urgente, da Band, estão em guerra pela audiência. Isso é histórico. Aliás, esse confronto já tem mais de 20 anos. Vale tudo. Dedo no olho, mão boba, tapa, soco, pontapé. Desde crimes hediondos até tragédias e catástrofes. Inclusive, a tenebrosa previsão do tempo. Que não é uma previsão qualquer. O da Atena fala assim. O comandante tá mostrando aí que começa a chover em São Paulo, hein? Olha, olha, olha. Por enquanto é só pingo, é só pingo. Mas eu tô vendo aquelas nuvens carregadas aí. Mostra nas imagens. É cuidado, comandante, hein? Já, já, São Paulo vai ficar debaixo d'água. É uma pena isso aí, né? Mas tem que ter notícia. Alô, produção, cadê a chuva? Chuva pra gente mostrar as inundações aí, ô, produção. Alô, latino. Bom, a nova treta começou quando o Luiz Bat, que tem helicóptero, esnobou o da Atena, que não tem helicóptero. A Band cortou essa despesa. Então aí o Luizinho, eu chamo ele de Luizinho porque eu conheço ele desde o tempo que ele ainda era, que ele nem tava na televisão, que ele levava as fitas lá pra gente ver se tava bom e corrigir e tal. O Luizinho, o Luiz Bat falou mais ou menos assim. Mostra aí, mostra aí as imagens ao vivo aqui de São Paulo, que nesse horário, né, apenas a Record tem helicóptero sobrevoando a cidade e mostrando ao vivo pra deixar o público bem informado. Quando o da Atena ficou sabendo dessa esnobada, dessa provocada, pra quê? Quem vibra com a desgraça dos outros é mau caráter da pior espécie. Você que se alimenta da desgraça dos outros, dos que perdem o emprego e são pais de família, você não vale absolutamente nada. Não passa de um mau caráter. É eu, latino. Quer dizer, não é pra você não, latino. Você sabe pra quem eu tô mandando essa. Bom, a tendência, pessoal, é essa guerra continuar com novos capítulos, né? Porque é aquela história, um começa, o outro responde, o outro dá a tréplica e assim vai. Nenhum dos dois tem papas na língua. E também porque a mídia toda voltou a falar sobre esses programas policiais que andavam com a repercussão em baixa nos últimos meses. Até já tinha lido em algum lugar aí análises dizendo que os programas policiais poderiam não continuar, né? Mas a audiência é muito grande, então é difícil, não vai tirar. Pode melhorar o programa, pode ampliar, mas não vai tirar do ar tão cedo. Então, é bom pra todo mundo quando tem esse tipo de entreveiro, né? É bom pra todo mundo. Chama atenção e tal. Só não é bom pro público que presencia essa sutil baixaria. E vocês, o que vocês acham disso? Quem foi que errou mais nessa história? O Bate esnobando o Datena? Ou o Datena respondendo no mesmo nível ao Bate? Escreva nos comentários, por favor. Pessoal, nessa guerra entre programas policiais na TV, que isso não começou de agora, né? Não começou nem mesmo com o Cidade Alerta ou com o Brasil Urgente. A gente teve o Aqui e Agora, teve o Homem do Sapato Branco. Isso é coisa antiga na televisão, mas no momento são esses os programas que estão brigando. O Cidade Alerta, por ali, já passou muita gente, muitos soldados, quer dizer, apresentadores, já passaram por esses programas. E os programas continuam. Cidade Alerta. Sabe qual foi o primeiro apresentador de Cidade Alerta? Ney Gonçalves Dias. É, aquele que quebrou a mesa no TV Mulher quando era da Globo. Milton Neves. É, o Milton Neves, do esporte, que escreve na UOL, que fala na rádio, também apresentou o Cidade Alerta. Gilberto Barros, o leão, apresentou o Cidade Alerta, cara. Luciano Fatioli, olha a hora, olha a hora, apresentou o Cidade Alerta. E ninguém pode esquecer, jamais, porque fez história, de Marcelo Rezende. Corta pra mim, corta pra mim, corta pra mim, não, meu filho, dá trabalho pra fazer, eu quero a imagem na tela. Vamos falar agora com o menino do Rio, vamos falar direto do Rio de Janeiro com o menino do Rio. E quem era o menino do Rio? Alguém lembra? Hoje tem um novo menino do Rio, que é o Lobianco, lá do programa da Sônia Abraão. Mas tem um antes, que foi exatamente o Luiz Bat, que foi o repórter e depois herdou a apresentação de seu mestre, Marcelo Rezende. O menino do Rio, com as informações! Enquanto a Record foi fazendo esse rodízio de âncoras, sempre buscando gente nova, que processe novos elementos na apresentação, a Band entregou as chaves da cadeia, quer dizer, do estúdio, para o da Atena. Porque é ele que prende e manda soltar no Brasil urgente, onde já prepara o filho Joel para sucedê-lo em definitivo. O da Atena tem pretensões políticas, todo ano ele diz que vai, mas não vai, vai ser candidato, mais uma hora. Sendo assim, o que eu quero dizer é que essa guerra televisiva está que nem a guerra lá na faixa de Gaza. Não tem hora para terminar. E a gente se fala na próxima crônica, aqui do Lado B, Notícias e TV. Comigo, Brito Júnior. E você, tchau!